O Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco divulgou hoje, nesta quinta-feira, o quantitativo de carteiras de identidade nacional que foram emitidas no primeiro trimestre deste ano. Durante esse período, foram emitidas quase 160 mil carteiras de identidade em todo o Piauí, o que equivale a um aumento de 109% em relação ao mesmo período de 2023, quando totalizou 76.465 emissões. O delegado Marcelo Mascarenha, que é o diretor do Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco, tem outras informações. Hoje nós estamos aqui celebrando os números do ano de 2024 do Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco. Já nos primeiros três meses do ano, nós emitimos mais de 159 mil carteiras de identidade nacional. Isso é mais do que o dobro do que foi emitido no mesmo período do ano passado, tendendo a determinação do governador Rafael e do nosso secretário Tito Lucas de levar mais cidadania para a população piauiense. É importante que as pessoas, ao procurarem realizar a confecção desse documento, a emissão, inclusive aqui em Parnaíba nós temos um estudo de identificação que é regional, as pessoas precisam dispor da sua certidão de nascimento ou da certidão de casamento atualizada àqueles que têm o documento mais antigo. Por quê? Existe a necessidade atual de as pessoas terem esse documento com a disponibilidade de um QR Code. Esse QR Code facilita bastante por conta da troca, dessas informações que podem acontecer. E também nesse documento de identificação nacional, também que é digital, a pessoa recebe os documentos impressos, mas também ele é digital porque está em todo o sistema da União, onde há esse cruzamento de informações e é possível colocar os diversos documentos que você dispõe, que você tem nesse registro. Claro que com o documento não vai ter todos esses números disponíveis, mas no sistema sim o que vai facilitar bastante o acesso às informações do cidadão, o que contribui em muito na facilidade, especialmente do acesso aos direitos, da cidadania, como nós dissemos. Aqui em Parnaíba isso já existe, muita gente já conseguiu realizar esse documento. Não sei se a Camila já conseguiu também fazer essa atualização, Camila, referente a dispor dessa carteira nacional de identidade. Felizmente também eu já disponho desse documento que faz muita diferença nesse sentido, porque deixa de ter aquele número da identidade como nós conhecemos e passa a ser somente o número do CPF, unificando essas informações e o quão importante é a unificação desses dados. Sim, Daniel. O documento está atualizado, já está nesse novo modelo e essa opção do QR Code vai facilitar muito a população para obter mais informações e poder fazer a sua atualização também. Então, aproveite e corra. Inclusive isso pode ser feito também, não somente, por exemplo, a emissão desse documento da certidão atualizada, de casamento atualizada, pode ser feito também pela internet, através do site do governo federal e é pago uma taxa de 30 e poucos reais, como também no cartório de registro civil aqui em Parnaíba, onde também é pago essa taxa, para depois levar até o Instituto de Identificação, que fica ali no bairro Rodoviário, no Conjunto Coab, como é conhecido na antiga delegacia do segundo distrito policial. Então, as pessoas podem procurar lá para ter esta atualização e gozar dos devidos direitos que está em dia quanto a sua identificação é possível, lembrando que é um documento unificado, é o mesmo padrão para o nacional. E a emissão desse documento, a Carteira Nacional de Identidade Digital, é gratuita. Por quê? Porque é o primeiro documento.